Olá, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o passo a passo dessa tampa do vaso para compor aí um modelo alegre, gente. Já tem no canal ensinando o tapete e a papeleira, tá bom? Para fazer esse joguinho aqui você vai precisar ter feito os squares que vai estar numa videoaula aí separado que eu vou deixar no e-card para facilitar, tá bom? Você pode estar trabalhando sobrinhas para fazer os squares e depois você monta ele bem rapidinho. Vou mostrar aqui do outro lado que eu fiz a opção aí de amarrar, tá bom? Eu fiz a opção de amarrar para o cliente que está ajustando na tampa. Olha que bonito que ficou. O meu nome é Cati UC, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Cati Crochê. Confeccionei com barbante espessura número 8, gente, mas você pode estar fazendo com barbante espessura número 6 que vai dar certo também. Caso você precise, você sobe mais uma carreirinha antes do bico de acabamento, tá bom? A medida ficou assim, ó. 52 de comprimento por 46 de largura e 320 gramas. Lembrando que aqui a espessura número 8 e número 8 é um pouquinho mais encorpado mesmo, tá bom? Aproveite e já deixe seu like no vídeo, gente. E se você é novo por aqui, convido você a estar conhecendo a playlist de passo a passo aqui do canal Cati Crochê e assistir meus outros vídeos também. Muito obrigada e vamos para a aula! Bom, gente, se você vai fazer aí da mesma cor que eu fiz, você vai precisar de um square cor de rosa, um square verde água e dois square azul. Esse square aqui, gente, ainda não terminei, tá bom? Ainda falta a última volta, porque na última volta, vou mostrar aqui pra vocês, eu vou fazer aqui em outra cor, vou fazer no amarelo, mas você pode aí estar fazendo tudo numa única cor e depois você une com a sua cor cor predominante, tá bom? Então, a gente vai começar unindo com a parte que vai ficar de trás aqui da tampa e vocês vão entender porquê. Então, muito obrigada, deixa o seu like e vamos pra aula! Vou estar unindo essas duas aqui primeiro, você tem que observar se as suas correntinhas estão aí, né, bonitinha virado pra cima, se o seu balãozinho está assim na posição certa, que é essa parte aqui mais longa e essa aqui também mais longa, tá bom? E se ele não está do lado a ver, só esse aqui é o lado direito, que tem as correntinhas mais bonitinhas. Vou preparar esse e já venho unindo com esse. Então, vou deixar reservado, vou amarrar aqui a minha ponta, vou dar uma volta aqui com ele pra transformar esse square aqui com os quatro lados com leque, tá bom? Então, aqui eu amarro, subo aqui, três correntinhas, um, dois, três, volto e faço o meu leque aqui, tá bom? Vou fazer três pontos altos aqui dentro, separado aqui por duas correntinhas, um, dois, três, volto e termino o meu leque com três pontos altos. Essa volta do square aqui, gente, já é conhecida, né? Então, assim, não precisa ficar mostrando ela todinha, mas resolvi estar aí iniciando junto com vocês. Então, dos quatro lados aqui, vão ser leque de três pontos altos separado por duas correntinhas. E de um bloquinho pra outro, você faz duas correntinhas de separação, vai pular um espaço, o intervalo vazio, e no próximo você vai fazer o bloquinho de três pontos altos. Então, vou dar a volta aqui todinha nesse square, nosso primeiro square, tá bom? E já volto pra fechar com vocês. Eu estou aqui pra terminar a carreira, voltinha nesse square, no primeiro square, tá bom? Então, entra aqui, fecho com ponto baixíssimo, já posso cortar a linha, vou arrematar, porque eu não vou deixar, né, pra depois, vou arrematar já agora. Pronto, já arrematei. E agora, vamos preparar o outro square pra poder unir no que está pronto. Observa onde que eu amarrei meu fio, tá bom? Assim, não é na mesma direção aqui que eu amarrei o fio, que vai ficar preso nesse, é do outro lado. Então, eu reservo aqui, e aqui eu coloco um leque, gente, que já é conhecido aqui. Eu subo aqui três correntinhas, um, dois, três. Coloco aqui mais dois pontos altos, pra ficar com, né, com três pontos altos. Porque o nosso leque nas pontas sempre vai ser três pontos altos separado por duas correntinhas. Então, eu desço aqui nesse padrão já conhecido por vocês. Vou fazer um meio square aqui, tá bom? Mostrar aqui, separa aqui. Depois do leque, duas correntinhas de separação, pula um bloquinho e no próximo que você vai fazer três pontos altos. É um padrão conhecido, né? Então, aqui. Eu desço, separando por duas correntinhas, fazendo um bloquinho de três pontos altos e pulando um intervalinho, tá bom? Aqui vai ser um leque de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Segue no padrão. Quando chegar nessa ponta aqui, serão somente três pontos altos que a gente vai tá unindo já na outra base. Quando estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, gente, cheguei nessa ponta aqui com três pontos altos. Observa a posição que eu estou, tá bom? Falta fazer esse outro lado aqui. Então, nós vamos subir unindo. Então, como que eu faço? Viro assim, um com o outro, avesso com avesso, tá bom? Esse lado aqui é o avesso com avesso. Fecho assim, né? E agora, a gente vai unir e depois a gente termina essa outra parte aqui. Então, você vai terminar o leque. Você, no square de trás, você vai entrar no leque. Você vai entrar no leque, tá bom? Prende com ponto baixo. Prendeu com ponto baixo, laça a agulha e vai terminar o seu leque, que é a pontinha aqui. Coloca três pontos altos. Criança brincando, tá, gente? Aqui em casa. Três pontos altos. Fez três pontos altos? Você procura aqui o intervalo no square de trás e entra e prende com ponto baixo. Prendeu com ponto baixo, laça a agulha, pula o intervalo no square da frente e termina aqui. Termina não, faz seu bloquinho de três pontos altos. Feito aqui, um bloquinho de três pontos altos. Você procura o square de trás pra prender o seu fio no intervalo com ponto baixo. Prendeu com ponto baixo, laça a agulha, bem no square da frente, pula o intervalo e termina aqui o bloquinho de três pontos altos. Então, essa palavra termina na cabeça. Aqui, faz um bloquinho de três pontos altos, procura no square de trás, entra no intervalo e prende com ponto baixo. Laça a agulha, bem no square da frente, pula o intervalo e no próximo faz um bloquinho de três pontos altos. Nós já estamos unindo um lado com o outro. Terminou, três pontos altos, vem aqui no square de trás, prende no intervalo com ponto baixo, laça a agulha. E aqui, a gente já tá na ponta, nós vamos fazer um leque, mas primeiro vamos colocar aqui três pontos altos. É o nosso leque, mas primeiro você põe três pontos altos. Três pontos altos, vai vir aqui no leque, no square de trás, e prender com ponto baixo. Aí, só então, prendeu com ponto baixo, você termina, né, de fazer aqui o seu leque. Coloca aqui, no mesmo lugar, três pontos altos pra terminar o leque. Vou abrir aqui pra vocês verem como ficou. Bom, então, a gente começou assim e uniu essa parte. Falta terminar essa última carreira aqui com padrão já conhecido. Bom, gente, que você separa aí duas correntinhas, pula um intervalo e no próximo você faz um bloquinho de três pontos altos. Então, eu vou fechar, né, seguindo a minha carreira. Vou fechar aqui e volto com vocês. Então, já cheguei aqui no final com duas correntinhas. Entro aqui com ponto baixíssimo de baixo pra cima e fecho com ponto baixíssimo, tá bom? Já posso cortar, já vou arrematar, tá bom? Não vou deixar pra depois. Já tô arrematando, né, pra não ficar muito serviço no final. Então, olha, já tá duas partes unidas. Agora, nós vamos colocar a outra parte, eu vou mostrar pra vocês como que vai ser. Então, essa parte aqui já unimos. Agora, eu vou tá unindo este lado aqui, porque eu quero que este seja meu último lado pra ficar com a linha aqui parada aqui, né, pra gente dar continuidade no trabalho. Então, vou reservar essa base e vou unir aqui esse com esse. Então, observa, gente, aonde que eu amarrei meu fio, tá bom? Então, vou vir fazendo o padrão conhecido. Quando chegar aqui, eu vou fazer somente três pontos altos e a gente vai tá unindo nesta base aqui que já está pronta. Então, aqui é onde eu amarrei, é um padrão conhecido. Três correntinhas pra subir o trabalho. Um, dois, três, vou fazer um leque de três pontos altos separado por duas correntinhas. Então, já tenho aqui três pontos altos, duas correntinhas. Nessa ponta, eu vou fazer um leque. Vou separar um bloquinho de outro aqui por duas correntinhas. Essa linha tá me dando um baile aqui, essa linha. Deixa eu me organizar aqui, gente, ela fica escorregando. Então, aqui na ponta vai ser o leque. Aí, eu separo por duas correntinhas, pulo um intervalo e faço aqui bloquinho de três pontos altos. É um padrão conhecido. Eu vou seguir até um meio square aqui, mostrar pra vocês, né? Essa ponta vai ser o leque, quando eu descer aqui, vai ser somente três pontos altos, porque a gente já vai tá unindo na outra base. Então, eu vou seguir o trabalho, quando chegar aqui com três pontos altos, eu volto. Pronto, gente, cheguei aqui com três pontos altos. Observe aí a posição que eu estou, tá bom? E agora, eu vou tá unindo este aqui neste. Então, o que que eu faço? Já pego assim, avesso com avesso, tá bom? Então, eu coloco avesso com avesso. A parte que eu vou trabalhar, deixo virado pra mim, pra ficar mais fácil. Então, esse lado tá avesso com avesso, eu vou vir fechando ele. Então, aqui, aonde eu tenho três pontos altos, eu venho aqui no square de trás e prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, vamos terminar o leque, tá bom, gente? A gente coloca aqui mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Aí, eu venho no square de trás, prendo com ponto baixo. Laço a agulha e venho no square da frente. Vou pular aqui um intervalo e no próximo que eu faço o bloquinho de três pontos altos. Estamos unindo aqui um por um, tá bom? Fica mais fácil o entendimento. Aqui, três pontos altos, vem no square de trás, prende com ponto baixo, laço a agulha. E pula um intervalo e no próximo você faz um bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três. No square de trás, você procura aqui aonde é o seu próximo intervalo pra prender com ponto baixo. E vem trabalhar no square da frente. Laço a agulha, pula um intervalo e no próximo intervalo você faz três pontos altos. Aqui já tá terminando, gente. Venho no square de trás pra prender meu fio com ponto baixo. E venho no square da frente, pula um intervalo e aqui é a ponta. Na ponta a gente faz o leque, só que agora a gente vai fazer três pontos altos. Vamos prender no meio do leque no square de trás, a gente prende com ponto baixo, tá bom? Vamos laçar a agulha e vamos aqui no square da frente fazer três pontos altos. É bem rapidinho de fazer esse jogo, depois que você tá aí com as bases dos squares, né? É muito rápido de fazer, gente. Então, aqui, já uni essa parte. E agora, eu vou seguir no padrão conhecido, separando por duas correntinhas, pulando um intervalo e no próximo fazendo bloquinhos de três pontos altos. Então, eu vou fechar aqui esse meu square, já arrematar e já volto pra gente fazer o próximo. E para adiantar aqui, eu já preparei meu último square, tá bom? Agora, nós vamos tá unindo duas partes, essa e essa. Então, aqui, aonde você já tá aqui com três pontos altos, você vai fazer assim, ó, avesso com avesso, tá bom? Avesso com avesso e nós vamos tá descendo aqui, prendendo esta parte. E agora, depois de três pontos altos aqui, você vai vir no leque de baixo, né? No square de baixo, vai prender com ponto baixo, depois você termina o seu leque com três pontos altos. Esse último aqui, a gente tem um jeitinho diferente de prender, tá bom? Que a gente faz os dois lados que a gente prende. Mas é bem fácil e rápido de fazer. Então, aqui, no square de trás, você entra e prende com ponto baixo, vem no square da frente, pula o intervalo e no próximo, você faz aqui três pontos altos. Vem no square de trás, prende com ponto baixo, vem no square da frente, pula o intervalo e no próximo, você faz um bloquinho de três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos, aí você procura aqui no square de trás, o próximo intervalo, pra prender com ponto baixo. Muito largo esse ponto baixo. Prendeu com ponto baixo, laça a agulha, vem no square da frente, pula o intervalo, no square da frente, faz três pontos altos. Um, dois, três. Já fiz aqui o bloquinho de três pontos altos, vou procurar aqui no square de trás, o meu próximo intervalo. Vou prender com ponto baixo e agora nós vamos fazer o leque. Esse leque é um pouquinho diferente, que nós vamos ter que prender, tá bom? Então, nós dois lados, dois leques externos aqui, neste leque, neste leque, nós vamos ter que tá prendendo com ponto baixo. Então, primeiro, você laça a agulha e vem aqui e coloca três pontos altos. Um. Dois. Três. Agora, você vem aqui no square de trás e prende com ponto baixo. No square de trás, ok? Só que também você vai ter que prender no square, que a gente vai voltar aqui, né? Unindo ele, neste square aqui, você também, neste meio do leque, você também tem que prender com ponto baixo. É um pouco difícil de visualizar direitinho aqui na câmera. Então, aqui, só aí depois, eu vou virar assim, ó, dobrar assim, pra ficar mais fácil pra entender. Só depois você pega e termina o seu leque, tá? De três pontos altos. Um, dois, três. Vou abrir aqui pra vocês verem como ficou já. Bom, então, já unimos aqui. Essa parte aqui a gente vai terminar. Então, fecho assim, pra continuar unindo a parte que falta. Então, aqui, terminou o leque, você vem no square de trás, você procura aqui o intervalo pra prender com ponto baixo. Pula um intervalo e no próximo, você vai fazer bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três. Vem aqui no square de trás, prende com ponto baixo. Prendeu com ponto baixo, laça a agulha, pula o intervalo no square da frente e no próximo, você faz o bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três. Três pontos altos, vem no square de trás, prende com ponto baixo. Laça a agulha, pula um bloquinho e no square da frente aqui, no próximo intervalo, você faz três pontos altos. Vem no square de trás, prende no intervalo com ponto baixo, laça a agulha, no square da frente, pula o intervalo e aqui, já estamos aqui no outro leque, tá bom? Na outra pontinha, onde nós vamos colocar somente três pontos altos. Porque a gente vai unir agora o último leque com o leque. Então, você entra no leque do square de trás, prende com ponto baixo, tá bom? E agora, você termina, deixa eu abrir. Você termina o seu leque, tá bom? Aqui. Você termina com três pontos altos. E segue a carreira no padrão já conhecido pra fechar aqui. Então, eu vou seguir até aqui, separando por duas correntinhas e fazendo bloquinhos de três pontos altos, pulando um intervalo de base. Vou chegar lá e já volto com vocês. Então, já vou fechar aqui, vou fazer duas correntinhas de separação e fecho aqui na terceira correntinha de baixo pra cima com ponto baixíssimo. Já unimos aí os quatro squares, tá bom? Você ajeita a sua união do square, não deixa pra depois, tá? E agora, vai mudar um pouquinho o jeito de fazer. Vamos pra uma outra etapa, tá bom, gente? Presta atenção. Aqui é onde eu fechei, eu vou fazer assim. Eu vou trabalhar este lado aqui, tá? Porque quando você fechar, você pode ser que você vai querer subir nesta carreira. E eu vou explicar pra vocês que é nesta aqui, onde você localiza aqui três pontos altos apontando aí pra cima, tá bom? Se você trabalhar nesta lateral aqui, ó, você não vê três pontos altos aqui, você vê uma sequência de pontos altos. Então, observa onde que é a sua frente do trabalho, tá bom? Então, aqui, virei pra frente, onde tem aqui três pontos altos. E aqui é onde eu fechei. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. Até o meio do leque, a gente caminha aqui com ponto baixíssimo. Entrei no meio do leque com ponto baixíssimo, tá bom? Aqui, você vai fazer aqui três correntinhas, ó. Um, dois, três. Estamos trabalhando o lado direito do trabalho, onde tem três pontos altos aqui indicando pra cima, tá bom? Três pontos altos, você vai vir nesse intervalo e fazer bloquinhos de três pontos altos. Nós vamos dar uma arredondada na frente. E vamos estar aí fazendo duas carreirinhas somente aqui neste lado, tá bom? Antes de começar da volta inteira, nós vamos subir aqui duas carreiras. Então, eu vou seguir assim nesse padrão, separando aqui por duas correntinhas. E fazendo bloquinhos de três pontos altos nos intervalos até aqui, que eu vou mostrar como que a gente vai fazer na união. E aqui na união, a gente vai trabalhar assim, ó. Já fiz duas correntinhas de separação. Vamos fazer o primeiro ponto alto no meio do leque. Vamos construir um grupinho de três pontos altos. O primeiro fica no meio do leque, o segundo fica entre os leques. E o meu terceiro ponto alto fica no meio do outro leque aqui do lado. Então, construímos aqui um bloquinho de três pontos altos. Continuo separando por duas correntinhas e preenchendo os intervalos vazios com bloquinho de três pontos altos. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, já cheguei aqui no finalzinho. Nós vamos fechar aqui como começou aqui, tá bom? Com três correntinhas. Então, aqui na outra pontinha, você vai fazer três correntinhas. Um, dois, três. E vai fechar aqui no meio do leque com ponto baixíssimo, tá bom? Então, aqui nós subimos uma carreira. Nós vamos virar o trabalho do avesso. Porque nós vamos subir mais uma carreira, tá? No mesmo lado. Então, aqui é onde fechou. Eu vou colocar a linha pra trás, pra ficar mais fácil pra mim. Vou entrar aqui nas correntinhas, vou fazer ponto baixo, um ponto baixo, dois pontos baixos. Você pode fazer aí a quantidade que você achar necessário pra você poder alcançar aqui, ó. Esse primeiro ponto alto. Aí, eu vou entrar nele. Venho com ponto baixíssimo aqui só pra prender. Porque aqui eu vou subir três correntinhas, como que eu fiz aqui na pontinha. Então, nós vamos arredondar também, mais uma vez. Três correntinhas. Um, dois, três. E aqui nos intervalos, você vai fazer um bloquinho de três pontos altos. Separada aí por duas correntinhas. Ok? Separando por duas correntinhas, você vai fazendo bloquinhos de três pontos altos no intervalo. Eu vou seguir até aqui, um próximo aqui. Antes de terminar o bloquinho aqui. E eu volto com vocês pra mostrar como a gente vai prender. Pronto, já cheguei aqui no final. Um bloquinho de três pontos altos antes. Aqui eu parei, porque aqui é o leque, tá bom? Então, um bloquinho antes eu parei. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. E vou fechar aqui, ó, no pulo dois pontos de base, né? E no último ponto alto aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. E depois que eu fechei aqui com ponto baixíssimo, eu vou virar o trabalho pro lado direito. De novo. Bom, novamente a gente vai trabalhar aqui. Só que vai mudar um pouquinho, que a gente vai começar a dar volta no trabalho todinho. E aqui, eu vou pegar a minha linha, passar pra trás. Vou entrar nesse intervalo com ponto baixíssimo. E aqui nós vamos construir um bloquinho de três pontos altos. Então, aqui eu vou subir três correntinhas. Um, dois, três. Vou colocar mais dois pontos altos. Vamos dar a volta aqui no trabalho com esse padrão, tá bom, gente? Com três pontos altos. Separando aí por duas correntinhas. E no próximo intervalo, fazendo bloquinhos de três pontos altos. Já tá escurecendo aqui, já tá fazendo sombra na mesa. Vou seguindo no padrão aqui, até aqui, tá bom? Pra gente fazer essa volta juntos. Cheguei aqui, gente, já pra fazer a curva com vocês, né? Onde tem aqui dois intervalos vazios assim, em sequência, tá? Já fiz duas correntinhas. Aqui também vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Vou separar por duas correntinhas. Um padrão conhecido. Nesse intervalo aqui, é onde a gente caminhou com pontos baixíssimo, ele tá um pouquinho mais grosso. Então, você vai fazer aqui o grupinho de três pontos altos também. Mas aí, com bastante cuidado, ajeitando o seu ponto alto, tá bom? Ajeitando ele sobre esse intervalo aqui. Então, você faz aqui também grupinhos de três pontos altos. E aqui também, no meio do leque, vai ficar um pouco juntinho, essa primeira carreira aqui, tá? Mas você separa aí duas correntinhas. E no meio do leque, você faz... Ai, gente, os cachorros. Você faz três pontos altos também no meio do leque, tá bom? Vai ficar um pouco juntinho, mas na próxima carreira, ele abre mais. E agora, é só seguir o trabalho, gente, separando aí por duas correntinhas e fazendo bloquinho de três pontos altos. Bom, fiquei aí um bom tempo esperando os cachorros pararem de latir e eles não pararem, tá bom? Então, vou seguir até aqui pra gente fazer essa união aqui do square juntos. E pra fazer aqui, gente, nos intervalos, você vai fazer assim. Já fiz duas correntinhas de separação. No meio do leque, você vai fazer um ponto alto. Entre um ponto... Entre um leque e outro aqui, entre eles. Você vai fazer outro ponto alto, tá bom? E no próximo leque, no meio dele, você põe outro ponto alto. Fazendo um grupinho de três pontos altos, você também vai aplicar aqui do outro lado quando você chegar, tá bom? Aqui, você vai seguir no padrão. E quando chegar aqui, você vai fazer leque dentro de leque. Eu vou mostrar pra vocês. E agora, gente, quando chegar aqui no meio do leque, você aí também, já separei por duas correntinhas. E essa é a parte de trás que vai ficar da tampa. Então, você vai manter aqui leque sobre leque. O leque é de três pontos altos separado por duas correntinhas. Então, a parte de trás da tampa, ela vai ter leque, né? Deixa eu virar assim. Então, essa é a parte de trás da tampa. Então, você vai ter que ter leque dos dois lados, tá bom? O leque é de três pontos altos separado por duas correntinhas. E o padrão aí, você continua fazendo bloquinhos de três pontos altos separado por duas correntinhas. Eu já expliquei aqui como que faz, né? Na união dos squares, como é que faz o bloquinho. Então, não tem muito mais segredo. Você vai seguir o seu trabalho, né? Com padrão. Aqui, você vai fazer a união também de três pontos altos. Que o primeiro é no meio do leque, o segundo é entre os leques e o terceiro no outro leque, tá bom? Vem fazendo os seus bloquinhos de três pontos altos. E quando chegar aqui na carreira, eu volto aqui mais ou menos nessa altura aqui pra mostrar pra vocês como a gente vai fechar. Então, pronto, gente. Já tô chegando aqui pra fechar a carreira. Parei aqui antes do leque, pra mostrar pra vocês e lembrar, né? Você vai separar aqui duas correntinhas e você vai fazer o grupinho de três pontos altos no meio do leque também. Tá? Então, no meio do leque você faz o grupinho de três pontos altos. Aqui, você vai separar por duas correntinhas. Nesse intervalo, também você vai fazer um grupinho de três pontos altos. Essa primeira carreira aqui vão ficar um pouco juntinhos, né? Os pontos. Mas, na próxima, ela já fica mais apresentável assim, tá bom? Então, aqui. Vamos fechar a carreira com duas correntinhas. Deixa eu virar assim pra ficar mais fácil pra mim. Duas correntinhas. E você já pode fechar a sua carreira aqui no terceiro ponto alto aqui com ponto baixíssimo. Ok? Então, já demos mais uma volta aí no trabalho inteiro, né? Essa parte aqui, ela fica um pouquinho mais juntinha. E agora, vamos assim, gente, começar a subir a carreira, tá? Aqui, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até este intervalo. Então, você entra... Entra... Com ponto baixíssimo. Vamos começar a subir a próxima carreira. Meu fio desfiou aqui. Vamos chegar até o meio... Nesse intervalo aqui, nós vamos chegar com ponto baixíssimo. Entrei nele com ponto baixíssimo. E agora, sim, começo a subir a minha carreira. Então, três correntinhas pra ser o primeiro ponto alto. Um, dois, três. E essa carreira aqui não tem segredo. Você vai fazendo bloquinhos. Você vai fazendo bloquinhos de três pontos altos separado por duas correntinhas a carreira inteira. Tá bom? Lembre-se quando chegar aqui na parte de trás da tampa, vai ser leque dentro de leque. Tá bom? Leque dentro de leque nas pontas que fica atrás da tampa. E você vem fazendo bloquinhos de três pontos altos separado por duas correntinhas. Vou subir aqui. Vou pegar a referência na lateral pra poder ficar mais fácil pra vocês entenderem. Vou subir aqui até ficar um total na lateral de cinco carreiras aqui nessa cor. Então, já tenho uma, duas. Vou subir até ficar cinco carreiras. Tá bom? Aí, eu volto com vocês. Bom trabalho aí, gente. Pronto, gente. Já cheguei aqui na minha quinta carreira que eu subi. Tá bom? Vou fazer aqui duas correntinhas. Faltava uma. E já posso fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou mostrar aqui pra vocês. Na lateral ficou com uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Tá bom? E a nossa frente ficou desde aqui do leque, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nesse tamanho aqui já deu, tá bom? Na minha tampa. Serve na tampa oval como na tampa retangular. E agora, a gente vai pro bico de acabamento. Vou caminhar com pontos baixíssimos até esse ponto alto aqui. Tá bom? Que nós vamos entrar no intervalo com ponto baixo. Então, eu caminho com ponto baixíssimo até esse ponto alto. Um aqui, no próximo ponto alto também. E pra entrar no intervalo, eu prefiro entrar agora com ponto baixo. Pra padronizar aí o nosso bico de acabamento simples tombadinho, tá bom? Pra ser um trabalho bem rápido e combinar aí com o tapete. Então, eu entrei aqui no intervalo com ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas. E aqui, no mesmo intervalo aqui, vou colocar três pontos altos. Com as correntinhas, vai ficar um total de quatro pontos altos. E você pode aqui já prender no próximo intervalo com ponto baixo. Caso você precise, sinta a necessidade, a sua parte aqui da frente, você pode fazer uma correntinha antes de prender, tá bom? No meu caso aqui, eu não senti essa necessidade. Então, eu já posso vir aqui no intervalo e prender com ponto baixo. Prendo com ponto baixo, duas correntinhas. E coloco aqui três pontos altos. E assim vai ser no trabalho inteiro, tá bom, gente? Esse ponto tombadinho, fácil e rápido de fazer. Ficando com um grupinho de quatro pontos altos, contando aqui com as correntinhas, né? Que subiu, você já vem aqui no intervalo e prende com ponto baixo. Então, o bico de acabamento é simples assim. Eu vou dar a volta e volto pra fechar a carreira com vocês. Já tô chegando aqui no final. Já fiz meu último bloquinho de quatro pontos altos. E posso fechar aqui no ponto baixo que a gente fez aqui pra subir, tá bom? Você pode entrar e fechar aqui com ponto baixíssimo. Pode arrematar, porque agora a gente vai fazer a parte da redinha. Trago aqui pra frente, depois eu pego e ponho, trago aqui pra trás, né? Pra poder amarrar. Bom, gente. Então, aqui, terminamos a parte da tampa. E vamos agora preparar a redinha aqui do lado avesso. Vou mostrar pra vocês aonde que nós vamos prender. Agora, na redinha, a gente tem o lugar certo pra prender o fio, tá bom? Pra você não ter dificuldade. Então, vou tá aqui mostrando aonde que é. Você vem olhando aqui na união do square. Você vai ver que na união dele tem aquele bloquinho de três pontos altos. Que a gente faz um em cada leque, né? Então, nesse bloquinho, você pega como referência. Aí, vai vir um intervalo vazio. E o próximo é um bloquinho de três pontos altos. E aqui é vazio. Então, nesse bloquinho, na direção da união do square. Que você vai prender o seu fio aqui no ponto do meio. Tá bom? Você atravessa o ponto do meio. Amarra o seu fio. E aqui vai começar a nossa redinha. Vou estar virando assim pra dar mão pra mim, tá bom? Aqui, aonde eu amarrei o fio. Eu entro novamente. Vamos fazer três correntinhas. Um, dois, três. Essas três correntinhas é pra valer aqui um ponto alto, tá bom? E agora, você vai fazer uma sequência de nove correntinhas. Então, vamos colocar aqui mais nove correntinhas aqui na sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eu fiz aqui três correntinhas pra ser um ponto alto. Depois, eu coloquei mais nove correntinhas, tá bom? Onde você vai prender? Você vai sempre observar a carreira que você tá seguindo pra você ir prendendo o fio, tá bom? É importante. Então, você vai fazer um ponto alto. Você observa aqui na direção. Tem um bloquinho de três pontos altos. Você vai pular ele. E no próximo, no ponto do meio que você entra. De preferência, aí, pega as duas alcinhas do ponto, tá bom? Pra ficar uma coisa mais firme. E no ponto do meio do bloquinho, que você vai fazer aqui um ponto alto. Dá uma ajustada pra ser a altura do ponto alto, ok? Então, nós já prendemos aqui a primeira alcinha. Então, a gente vai separar uma alcinha da outra por nove correntinhas e vamos sempre pular um bloquinho aqui de base. Então, aqui, você vai fazendo mais nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos laçar a agulha, que vamos fazer ponto alto. Você vê na direção que você está, tá bom? Pra não prender na carreira de cima. Então, você vê a direção que você está. Um bloquinho, você pula. No próximo, bem no ponto do meio, você pega as alcinhas e faz o seu ponto alto. E faz o ponto alto. Bom, então, a sequência é essa. Separando aí uma alcinha da outra, né? Pulando um bloquinho e fazendo nove correntinhas. Você vai fazendo assim na direção todinha do seu trabalho. E quando você tiver aqui pra fechar, você também vai tá na direção, aqui é onde tem os dois leques. Aqui tem um grupinho de três pontos altos. E você vai ter que fechar nesse bloquinho aqui no meio, tá bom? Então, eu vou seguir e volto aqui pra fechar com vocês. Pronto, gente. Já tô aqui, ó, na altura onde é a união do square, onde tem aqueles três pontos altos. Né? Que a gente une no square. E aqui, no próximo bloquinho, vai dar certinho pra você aí prender no ponto do meio com ponto alto. E aqui, gente, depois que nós fizemos aqui, né? Nossa primeira base pra redinha. Você vai subir aqui três correntinhas. Um, dois, três. Pra valer essa distância, como se fosse um ponto alto. E vamos voltar aqui fazendo ponto alto e separando agora por oito correntinhas. Essa carreira aqui foram nove correntinhas. E essa próxima que nós vamos trabalhar vão ser oito correntinhas. Então, eu já pus três pontos altos e agora eu coloco mais oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou virar o trabalho pra dar mão pra mim, tá bom? Fica melhor pra explicar. Oito correntinhas, você vai voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira agora vai ser de oito correntinhas, né? Vão ser de oito correntinhas. Quando chegar aqui na ponta, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai prender aqui, tá bom? Então, eu já retorno. Já cheguei aqui no final, vou mostrar pra vocês como que você vai prender. Você observa aqui de baixo pra cima, conta três correntinhas. Um, dois, três. E você vem e faz o seu ponto alto aqui na terceira correntinha, tá bom? Então, é assim que vamos prender aí nas laterais. E aqui, gente, você vai seguir assim agora, fazendo três correntinhas. Sempre nas laterais, você sobe aí com três correntinhas. Aí, só depois, você faz uma sequência diminuindo uma correntinha da carreira anterior, né? Aqui foram oito e agora serão sete. Então, você vai seguindo assim toda a carreira, indo e voltando, diminuindo uma correntinha, até ficar um total de três correntinhas de intervalo entre eles, tá bom? E eu volto com vocês. Pronto, gente. Já cheguei aqui até deixar uma distância de três correntinhas, tá bom? Agora, aqui, eu faço um cordão com 45 correntinhas. Vou fazer o meu cordão deste lado, depois eu amarro a linha aqui bem no pontinho e também faço outro cordão pra dar a opção da pessoa amarrar. Então, aqui, vou fazer um cordão de 45 correntinhas, mas é opcional a quantidade de correntinhas que você achar necessário, tá bom? Pronto, já fiz aqui 45 correntinhas, já posso cortar. Vou estar colocando aqui nessa ponta uma pérola, tá bom? Você puxa bem forte pra aproximar o máximo possível aqui a sua última correntinha, pra não ficar frouxa depois. Eu coloco pérola assim, gente, ó. Tenho esse fetilho, eu passo no fetilho, esse fetilho aqui é aramado, ele me ajuda muito. Passar na pérola, eu passo na pérola, puxo, e já posso aí estar dando dois nozinhos na ponta, tá bom? Pra poder prender a pérola. A pérola é opcional, gente, mas vai dar um charminho a mais, tá bom? E agora, do outro lado também, nós vamos fazer esse cordãozinho. Então, vou mostrar pra vocês aonde que a gente vai amarrar. E aqui do outro lado, a gente vai fazer outro cordão. Você conta aqui, ó, um, dois, três. Na terceira correntinha, você entra com a agulha pra prender o seu fio. Aí, você pode amarrar. E aqui, você vai subir um cordão com 45 correntinhas. Você entra novamente onde amarrou e vai fazer 45 correntinhas e colocar a pérola, se for da sua opção, tá bom? Então, vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Pronto, gente, já terminei aqui, né? De fazer o cordão. Coloquei pérola nos dois. Vou abrir a câmera e falar pra vocês por quanto que eu vou vender. E assim ficou a tampa do vaso, gente. Muito fácil e rápido de fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa tampa do vaso aqui, eu vou estar vendendo por 30 reais. Cada pecinha do joguinho vai ser 30 reais, tá bom? Um joguinho de quatro peças, eu vou estar vendendo por 120 reais. E preço, cada um dá o seu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe o seu like pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho. Fiquem todos com Deus. Beijos e tchau, tchau. Ficou a tampa do vaso. Muito rápido de fazer, gente. Por causa do esquema. E assim ficou a tampa do vaso, gente. É muito fácil de fazer e rápido de fazer. Muito fácil e rápido. E preço, cada um dá o seu, tá bom? Esse aqui é o meu valor. Não. E preço... E preço... E preço... E preço...